Olá, está começando mais um ConstruShow. É um imenso prazer trazer para vocês todos os sábados as novidades do setor imobiliário, construção civil, decoração e muitas novidades. Decorar uma mesa para um jantar sofisticado, elegância, cheia de charme e romantismo. Olha só, as lojas Novo Mundo têm muitas novidades para essas ocasiões, principalmente agora para o Dia das Mães. Acompanhe com a Verônica. Olá, eu sou Verônica Gomes, sou arquiteta e hoje eu estou aqui no Novo Mundo para dar algumas dicas para vocês de como montar uma mesa de jantar. Na montagem dessa mesa, eu utilizei um jogo de suplar na cor bege, no mesmo formato dos pratos. Os jogos americanos estão sendo muito utilizados e dispensam o uso de toalhas de mesa, que ficam para ocasiões mais formais. Eles são muito bonitos e dão um charme a mais na mesa. As taças são transparentes, que dão leveza ao ambiente. O arranjo de mesa foi utilizado em orquídeas brancas, que harmonizaram bastante com o ambiente, pois aqui nós montamos um jogo de jantar mais neutro, que combine com qualquer ambiente, qualquer decoração. Uma última tendência que também estão utilizando são os jogos mais coloridos. Se você quiser colocar um pouco de cor, você pode estar utilizando guardanapos em vez de neutros, coloridos na cor vermelha, azul da sua preferência. Vai tornar o ambiente mais alegre. Bom, essas foram as minhas dicas para ajudar vocês a montarem a mesa de jantar no dia das mães ou para qualquer outro evento que vocês queiram receber, amigos e parentes. Para quem gostou do meu serviço, eu sou a arquiteta Verônica Gomes. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, uma consultoria ou qualquer coisa, meu contato vai aparecer embaixo na tela. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada! Pisos e investimentos podem ser usados em qualquer ambiente da casa, interno ou externo. E com o toque especial que o elto e o macho da Amado de Arquitetura vai dar para vocês, vai ficar ainda melhor. Olá, amigos que assistem ao programa ConstruShow. Nós somos do escritório MAD Arquitetura mais Design. Eu sou o Márcio Gonzalez e este é o meu sócio Elton Mornenberg. Hoje estamos na loja Porto Belo Shop, que é conceito em revestimentos. Vamos trazer um pouquinho das novidades para 2016 e também apresentar o piso extra fino. Com novos materiais em diversos tamanhos, menos impacto ambiental, mais design, mais tecnologia e maior praticidade na instalação. Este produto possui design diferenciado e pode se apresentar em tábuas de madeira, em mármores, em cementícios e materiais com design contemporâneo. O extra fino 5mm veio para revolucionar o conceito de revestimento, onde menos é mais. Revoluciona nos projetos, faz coisas que a cerâmica tradicional não permite, flexibilidade de 20%, redução nas juntas, permite customização, cortes, fachadas ventiladas, uso em imóveis e decoração. E como novidade para 2016, temos o porcelanato extra fino, wallpaper, que é o papel de parede, na medida 45 por 90. Ele é mais sustentável, prático e resistente. Inovação com tecnologia e design, textura natural em tons suaves para decoração de interiores e exteriores. E para você que quer conhecer um pouquinho mais a respeito de Porto Belo Shop, que é conceito em revestimentos, pode procurar a loja que fica na Avenida Abunã, 2034, ou então pelo telefone 33017000. E para aqueles que gostaram da reportagem e querem entrar em contato com o Escritório Má de Arquitetura, pode ser pelo telefone 8119-4156 ou então pelo e-mail contato.arroba.mádiarquitetura.com. Obrigado e até a próxima! Eu vou para um rápido intervalo, mas não sai daí que tem muito mais novidades para você. Labiotec Labiotec, produtos hospitalares, laboratorial e odontológico. Dispomos de produtos de alta qualidade, excelentes preços e condições de pagamento facilitadas. Comercializamos tanto no atacado como no varejo. Temos parceria com as melhores marcas de renome nacional e insumos gerais para análises clínicas. A Labiotec tem uma equipe ágil e comprometida em sempre te atender com excelência. Venha nos conhecer. Rua Dom Pedro II, número 1800, bairro São Cristóvão. Telefones 3224-5672 e 3223-2281. Quer ter dentes perfeitos, sorriso impecável e hálito saudável? Vem para a Inova Odontologia Estética. Na Inova tem todas as especialidades que você precisa. Implantodontia, odontopediatria, ortodontia, dentística, periodontia, prótese, clareamento, endodontia e cirurgia. A Inova Odontologia Estética tem uma equipe de profissionais qualificados, prontos para te atender. Inova Odontologia Estética, Avenida Brasília, 2525, bairro São Cristóvão. Telefones 3224-1885-9281-6527. Churrascaria Boi na Brasa. Descubra o prazer de comer uma boa comida e saborear o que há de melhor no prato alacarte que só uma churrascaria especializada pode oferecer. Oferecemos rodízio com carnes variadas, buffet por quilo, marmitex e sushi. Ambiente climatizado. Fazemos reserva para o seu evento. Atendemos das 11h às 14h30. Churrascaria Boi na Brasa é o lugar ideal para você que aprecia sabor e qualidade. Avenida José Vieira Caúla com Rio Madeira. 3902, telefone 3043-0984. Grupo de postos Bentevi. Representante do combustível que tem a qualidade e confiança da marca Ipiranga. Abasteça e acumule quilômetros de vantagens. E preocupados em oferecer comodidade e facilidade para os seus clientes, o grupo de postos Bentevi dispõe de uma loja de conveniência que conta com uma grande variedade de produtos. Grupo de postos Bentevi, um local completo esperando por você. Em três endereços. Rua Uruguai com sede setembro, Nações Unidas com Mirante Barroso e Amazonas com Rio Madeira. Rua Uruguai com sede setembro, Nações Unidas com Rio Madeira. Rua Uruguai com sede setembro, Nações Unidas com Rio Madeira. Rua Uruguai com sede setembro, Nações Unidas com Rio Madeira. Life Emergências Médicas é uma empresa inovadora que atua no mercado desde 2010, proporcionando conforto, agilidade e atendimento diferenciado aos seus contratantes. Conta com equipamentos modernos e equipe treinada continuamente na atenção especializada, as urgências e emergências. Nossas UTIs móveis são equipadas para manutenção de vida e reversão de quadros clínicos agudos, prontos para prestar assistência e remoção de nossos clientes. Fazemos remoções de transporte, cobertura de feiras e eventos, área protegida, palestras e treinamentos, administração e montagem de serviços de saúde. Entre em contato conosco 99326170 e 3212 1008. O Laboratório São Luís atua há mais de 20 anos no mercado de análises clínicas, tornando-se referência no ramo de medicina laboratorial no Norte. Realizamos exames em diversos setores. Alergologia, citologia, bioquímica, endocrinologia, incluindo provas funcionais, hematologia, imunologia, microbiologia, parasitologia, uroanálise, biologia molecular, genética, imunogenética. As análises das amostras são realizadas por profissionais totalmente qualificados. Estamos localizados em dois endereços. Avenida Rio Madeira, no Agenor de Carvalho, número 1200, telefone 3225 5760. E na Rua Júlio de Castilho, 282 no centro, telefone 3223 1213. Hum, bom seria se você pudesse sentir aí da sua casa esse cheirinho. Cheirinho de comida boa, almoço pronto, quando tá na mesa, né? Eu tô aqui no restaurante Boa Mesa. Tá procurando um restaurante bom, com um preço justo e também uma qualidade, gente? Que você nunca viu? É aqui, ó, no Boa Mesa. Abunã, esquina com Elias Goraebi, não tem, hein? É facinho de achar, tem estacionamento amplo e muita variedade. Nos pratos de salada, também tem peixe todo dia, variedade de carnes, frangos, carne suína e muito mais, também aquela deliciosa sobremesa. O espaço do restaurante é alugado também pra eventos, viu? E pro almoço é aberto de domingo a domingo, das 11h30 às 15h. Ligue agora e tire todas as suas dúvidas. 3229-9938, vou repetir o endereço. É aqui na Abunã, esquina com Elias Goraebi, restaurante Boa Mesa. Tá esperando você, venha saborear. A Globo Saúde atua no ramo de produtos médicos hospitalares, ortopédicos, laboratorial e odontológico, com o que há de mais moderno e inovador. Disponibilizamos aos nossos clientes produtos de alta qualidade que são entregues com rapidez e menor custo-benefício. Oferecemos um atendimento personalizado. Ligue 3224-3645 ou venha nos visitar. Avenida Carlos Gomes, 2796, bairro São Cristóvão. Globo Saúde. A PIF-PAF tem muitas novidades em produtos congelados, práticos, rápidos e saborosos. E a Porto Real Distribuidora tem todos para você à pronta entrega. A PIF-PAF é uma das dez maiores empresas brasileiras no setor de processamento de aves, suínos e massas, com mais de 300 itens e agora com muitas novidades. Coxa de frango, sobrecoxa, salsicha, frango a passarinho, linguiça, suína e linguiça de frango e uma variedade imensa de produtos. Todos esses produtos e muito mais, a Porto Real Distribuidora trouxe para a Rondônia. São produtos práticos, rápidos e saborosos. Ficou interessado? Então liga agora para o número que está aparecendo aí no seu vídeo. Os consultores de vendas da Porto Real Distribuidora têm o maior prazer em se atender. Porto Real Distribuidora, a melhor parceira em seus negócios. A Cria de Casa Imóveis tem muitas novidades em casas, apartamentos e, o melhor, a maioria são exclusivas. Lembram aquela casa que nós mostramos no programa passado? Pois é, hoje o Rony Miranda vai mostrar uma fazenda incrível próxima da capital. Olá amigos do programa Constru Show, meu nome é Rony Miranda, eu sou aqui da Cria de Casa Imóveis e venho trazer uma excelente oportunidade de negócio para você. Você que está procurando um imóvel rural para criação de gado, plantação de lavoura ou piscicultura, nós temos uma excelente propriedade rural para vocês. Nós estamos falando aqui da Fazenda do Morro Vermelho. Essa belíssima propriedade está localizada no quilômetro 67, aproximadamente 80 quilômetros de Porto Velho. Ela tem hoje 500 hectares, excelente para criação de gado, com 13 divisões de passo formado, curral com balança, baia para cavalo, terra roxa, excelente para plantio de lavoura, três nascentes, excelente para você que quer trabalhar com piscicultura, localizada no quilômetro 364, com 120 hectares já com escritura e o restante todo liberado para escrituração. Essa propriedade, ela já está toda formada, todas as divisões de passo, ela foi feita com cerca com arame liso, tem sede para caseiro, excelente propriedade mesmo, muito bonita propriedade, tanto para lazer como para negócio. Você que quer unir as duas coisas, o prazer e o negócio, essa propriedade ela vem a calhar, então não perca tempo. Ligue agora na Credit Casa Imóveis, vocês estão vendo a imagem, viu que a propriedade é maravilhosa. Nós estamos de plantar no telefone 3224-4183 ou no 9229-0452. Ligue agora, agende um horário com um dos nossos corretores para nós fazermos uma visita e você conhecer essa propriedade. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai fazer bom negócio comprando esse imóvel. Essa propriedade, se você precisar de mais imagens dela, nós temos bastante imagens delas no site, no www.credicasimóveis.com, ou você pode fazer uma visita aqui com a gente na Avenida Brasília, número 2591, Subesquina, Capinheiro Machado. A Credit Casa Imóveis vai estar esperando você, vai te trazer nessa propriedade maravilhosa. Então não perca tempo, estamos aguardando você. Um abraço, fique com Deus. Eu vou para um rápido intervalo, mas não sai daí que eu volto já já. A Globo Saúde atua no ramo de produtos médicos hospitalares, ortopédicos, laboratorial e odontológico, com o que há de mais moderno e inovador. Disponibilizamos aos nossos clientes produtos de alta qualidade que são entregues com rapidez e menor custo-benefício. Oferecemos um atendimento personalizado. Ligue 3224-3645 ou venha nos visitar. Avenida Carlos Gomes, 2796, Bairro São Cristóvão. Globo Saúde. Quer ter dentes perfeitos, sorriso impecável e hálito saudável? Vem para a Inova Odontologia Estética. Na Inova tem todas as especialidades que você precisa. Implanta odontia, odontopediatria, ortodontia, dentística, periodontia, prótese, clareamento, endodontia e cirurgia. A Inova Odontologia Estética tem uma equipe de profissionais qualificados, prontos para te atender. Inova Odontologia Estética. Avenida Brasília, 2525, Bairro São Cristóvão. Telefones 3224-1885-9281-6527. Churrascaria Boi na Brasa. Descubra o prazer de comer uma boa comida e saborear o que há de melhor no prato alacarte que só uma churrascaria especializada pode oferecer. Oferecemos rodízio com carnes variadas, buffet por quilo, marmitex e sushi. Ambiente climatizado. Fazemos reserva para o seu evento. Atendemos das 11h às 14h30. Churrascaria Boi na Brasa. É o lugar ideal para você que aprecia sabor e qualidade. Avenida José Vieira Caúla, com Rio Madeira, 3902. Telefone 3043-0984. Grupo de Postos Bentevi, representante do combustível que tem a qualidade e confiança da marca Ipiranga. Abasteça e acumule quilômetros de vantagens. E preocupados em oferecer comodidade e facilidade para os seus clientes, o Grupo de Postos Bentevi dispõe de uma loja de conveniência que conta com uma grande variedade de produtos. Grupo de Postos Bentevi, um local completo esperando por você. Em três endereços. Rua Uruguai, com sede de setembro. Nações Unidas, com Mirante Barroso. E Amazonas, com Rio Madeira. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri no ramo de medicina laboratorial no norte. Realizamos exames em diversos setores. Alergologia, citologia, bioquímica, endocrinologia, incluindo provas funcionais, hematologia, imunologia, microbiologia, parasitologia, uroanálise, biologia molecular, genética, imunogenética. As análises das amostras são realizadas por profissionais totalmente qualificados. Estamos localizados em dois endereços. Avenida Rio Madeira, no Agenor de Carvalho número doze zero zero, telefone três dois dois cinco cinquenta e sete sessenta. E na Rua Júlio de Castilho, duzentos e oitenta e dois no centro. Telefone três dois dois três doze treze. Hum, bom seria se você pudesse sentir aí da sua casa esse cheirinho. Cheirinho de comida boa, almoço pronto, quando tá na mesa, né? Eu tô aqui no restaurante Boa Mesa. Tá procurando um restaurante bom, com um preço justo e também uma qualidade, gente. Que você nunca viu? É aqui, ó, no Boa Mesa. Abunã, esquina Coelhias Goraeve, não tem, hein? É facinho de achar, tem estacionamento amplo e muita variedade. Nos pratos de salada, também tem peixe todo dia, variedade de carnes, frangos, carne suína e muito mais, também aquela deliciosa sobremesa. O espaço do restaurante é alugado também pra eventos, viu? E pro almoço é aberto de domingo a domingo, das onze e meia às quinze horas. Ligue agora e tire todas as suas dúvidas. 3229-9938, vou repetir o endereço. É aqui na Abunã, esquina com Elias Goraeve, restaurante Boa Mesa. Tá esperando você, venha saborear. Labiotec, produtos hospitalares, laboratorial e odontológico. Dispomos de produtos de alta qualidade, excelentes preços e condições de pagamento facilitadas. Comercializamos tanto no atacado como no varejo. Temos parceria com as melhores marcas de renome nacional e insumos gerais para análises clínicas. A Labiotec tem uma equipe ágil e comprometida em sempre te atender com excelência. Venha nos conhecer. Rua Dom Pedro II, número 1800, bairro São Cristóvão. Telefones 3224-5672 e 3223-2281. Você sabe o que é retração gengival? O que uma higienização da boca incorreta pode causar? Olha só, a doutora Lívia Pantoggi da Inova Odontologia Estética vai dar dicas pra você. Olá, eu sou a doutora Lívia Pantoggi da Inova Odontologia Estética e hoje vou falar pra vocês um pouco mais sobre retração gengival. A retração gengival é uma doença que faz com que a margem da gengiva se afaste da coroa do dente, expondo parte da raiz. Esse problema gera muitos transtornos pro paciente, ocasionando hipersensibilidade dental e também a carie radicular. Doutora, então quais são as causas da retração gengival? Bom, as causas específicas são bem difíceis de ser determinadas, mas dentre as mais estudadas estão traumatismo na escovação, ou seja, escovação traumática, quando o paciente escova com muita força e com cerdas muito duras, faz com que agrave esse problema da retração. Outro problema está no apinhamento dental, má posição dos dentes faz com que o osso se configure de forma errada, expondo parte da raiz, movimentação ortodôntica de maneira incorreta, má higienização, problemas decorrentes da doença periodontal não tratada ou mesma sequela faz com que dê a retração gengival. A retração gengival tem relação com a idade? Bom, uma certa retração generalizada é observada com o passar do tempo, então em pessoas mais idosas é comum a gente notar um pouquinho de retração na gengiva, mas isso é facilmente controlado através de bochecho com soluções floretadas. Existe tratamento? Sim, normalmente o que se faz é a estabilização do processo de retração gengival. Quando identificada a causa, o dentista intervém na etiologia, ou seja, intervém no que está ocasionando a retração gengival. Se for por falta de higiene, o dentista avalia, ensina o paciente, orienta como fazer, como proceder com a higiene oral. Orienta qual o melhor dente frício, ou seja, pasta de dente, qual a melhor escova a ser utilizada, orienta sobre a utilização do fio dental. Se o problema que está ocasionando a retração, são restaurações mal adaptadas na região gengival, essa correção é feita no consultório, limpezas periódicas são realizadas para evitar a inflamação gengival, que colabora também para a recessão gengival, entre outros fatores. Mas doutora, e em relação à raiz que ficou exposta? Bem, se o problema foi estético na região anterior, ou seja, na região da frente, envolver um ou no máximo dois dentes, é possível fazer a cirurgia pela técnica de enxerto gengival livre, em que o dentista tira a gengiva de uma área doadora e põe nessa região que está exposta. doutora, se eu não fizer a cirurgia, corro o risco de perder o dente? Não. A retração gengival por si só, não faz com que você perca o dente, a não ser que você não faça visitas periódicas ao dentista, não faça limpeza e exista a progressão da doença periodontal, que é sim fator predisponente para a perda dental. Se você sofre com retração gengival e quer saber qual o melhor tratamento indicado para o seu caso, faça-nos uma visita aqui na Inova Notologia, número 2525, Brasília Esquina Conduque de Caxias, bairro São Cristóvão. Aguardo sua visita. Obrigada. O chá natural é muito conhecido, serve para tanta coisa, para relaxar, para acalmar, para dormir e olha só, você vai encontrar uma variedade deles na farmácia de manipulação rosa. Você que gosta de chazinho natural, como já diziam nossos avós, remédio bom, remédio caseiro, então preste atenção nas dicas de chás que a farmácia de manipulação rosa tem para você. O chá de hibisco, que é diurético, semi, quebra-pedra, arnica para quem vai fazer cirurgia, valeriana que é a calma, alcachofra e uma infinidade de chás com preços acessíveis. Você encontra todos esses e muito mais aqui na farmácia de manipulação rosa, na Avenida Carlos Gomes, próximo ao Bradesco. E o programa chegou ao final, eu quero agradecer a sua participação e agradecer a Sierra que prepara esse cenário incrível para a gravação do Constru Show. E a Sabrina Paiva, que me veste em todas as ocasiões, está com novidades. Vai lá na Sabrina Paiva, no Porto Velho Shop, a Arezzo, a Morana, a Marrogani e o Lucas Pantoja, que fica na Simone Ré, que faz a minha maquiagem e o meu cabelo. E se você quiser rever o Constru Show durante a semana, acesse a nossa página no facebook.com barra tvconstrushow, facebook.com barra tv saradas, o nosso canal no Youtube e o site News Rondônia. E o programa chegou ao final, mas antes disso, eu quero mandar um grande beijo para a Sheldra, a Adriana e o Marcelino, que trabalham na Policlínica Oswaldo Cruz e atende a gente com todo carinho. Beijo para vocês e eu volto semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho